Mais um vídeo da série Lugares do Piauí, agora passando pela API 116, sem título Luiz Correia. Nós vamos passar pelo povoado Mexiriqueiras. Esse vídeo é a sugestão da nossa inscrita Célia Pereira Souza, que sugeriu que a gente passasse aqui em Mexiriqueiras fazer um vídeo, mostrando esse povoado pela zona rural de Luiz Correia. Valeu! Mandar um abraço também para o canal Relaxante Gamer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri